A geração hoje tá desse jeito aí, ó. Qualquer fila. Qualquer fila pra carregar pra barca arena aí. Só pra carregar pra barca arena. Só pra carregar pra barca arena esse aqui. Galera aqui, tudo é pra carregar pra barca arena. Essa filinha aí. A entrada da Buritirama. Entrada da Buritirama.